Apareceu a Margarida, olê, olê, olá Quem é vivo sempre aparece E olha quem resolveu dar o ar da graça Depois de um tempo sumido Ele, o deputado de direita Felipe Beccari Aquele que apesar de estar ganhando Dez vezes mais do que ganhava Como atendente de telemarketing na polícia Vive reclamando de ter que trabalhar Agora deputado federal com as viagens a Brasília É um saco Eu não aguento ficar uma hora naquele plenário Obrigado Felipe Beccari E o senhor tem que vir mais vezes aqui Pode fazer live desocupado E aí, conseguiram lembrar do rapaz Associar o nome a pessoa Sei que tá difícil, ele anda meio sumido Quando aparece é em site de fofoca E menos na Câmara Como deixou claro aí o presidente da Comissão de Segurança Pública Do qual o Felipe Beccari É membro titular Reclamando que ele não tá aparecendo muito pra trabalhar Nesse momento que o Brasil precisa tanto de achar soluções Pra políticas públicas na área de segurança pública Uma vez que nós passamos por quatro anos de Bolsonaro Que deixou o crime organizado rolar solto Fincou raízes na maioria dos estados E agora a bucha tá estourando nossa mão Principalmente depois, inclusive, que o Bolsonaro ajudou a armar essa gente toda E aí tem um trabalho hercúleo Que tá sendo feito pelo Flávio Dino em sintonia com os estados E que não pode ficar sendo interrompido o tempo todo Por deputados que fazem esse tipo de convocação Que o senhor tá fazendo E que até o Noblat achou inusitado Chamar o Flávio Dino pra dar explicação sobre o paradeiro de 29 araras azuis Que sumiram do Suriname Deixa eu explicar uma coisinha pra você Ninguém tá escutando aqui Só dar um detalhe pra você Suriname não é uma cidade brasileira Suriname não é um órgão de estado Suriname não é um estado brasileiro Suriname é outro país Será que você não sabia disso? Fica a dica então E, por ser outro país, o Flávio Dino não tem competência Não tem autoridade e autonomia Sobre o que acontece em outros países Será que o senhor não sabe disso? O senhor que foi polícia O senhor que diz que é formado em direito E que tem até várias pós-graduações de direito Não sabe esse princípio básico Que o Brasil, nenhuma autoridade brasileira Tem autonomia, tem ingerência Sobre o que acontece no país vizinho Menos, né amigo? Aliás, se o senhor estiver muito preocupado Com as araras azuis que costumam ser Que ainda são traficadas no Brasil Não é o Flávio Dino que o senhor tem que chamar O senhor tem que bater na porta É do IBAMA Por exemplo, convocando o seu amiguinho Roberto Cabral Pra dar explicações Por que medidas estariam sendo tomadas Pelo menos pra amenizar Esse problema do tráfico de animais no Brasil Será que o senhor tá pretendendo fazer isso? Fica a dica Agora o Flávio Dino Tentar lacrar em cima do Flávio Dino Não acho que é boa ideia não E vocês, qual a sua opinião a respeito Do reaparecimento aí do Felipe Beccari Pra uma causa tão nobre Chamar o Flávio Dino pra explicar Sobre a arara Que sumiram no país vizinho Deixa aqui o seu comentário Se inscreva no canal Senta o dedo pra compartilhar Não esquece de deixar seu like E vamos votar melhor da próxima vez Porque se a gente elege um parlamento Com gente tão despreparada A ponta de não saber Que o ministro da justiça Não tem autoridade sobre o país vizinho Aí fica muito difícil E é por isso que o Brasil Acaba andando mais devagar Do que poderia estar andando E aí atrasa a qualidade de vida Pra todos nós E aí atrasa a qualidade de vida E aí atrasa a qualidade de vida